Galerinha é o seguinte, hoje eu vou estar voltando com a nossa série de desenhando youtubers com a sua skin de minecraft na vida real E dessa vez eu peguei a skin da youtuber papilla, então quem conhece ela digita aí nos comentários, provavelmente você conhece Se você não conhece o canal dela vai estar aí na descrição galerinha E o desenho está ficando bem legal, eu estou gravando o áudio por cima do desenho, eu acho que vai estar ficando melhor assim E agora eu acabei de pintar a camiseta que ela estava da cor rosa, que é a da skin dela E eu vou colocar agora esse jaleco que ela tem na skin dela Então, nossa eu gostei muito de fazer, só que foi muito complicado né, porque o cabelo dela era muito complicado de desenhar Por causa do cabelão dela né, porque eu nunca tinha feito uma skin feminina na vida real Então foi meio que um desafio, mas deu certo, eu não sei se ficou legal, vocês digam aí nos comentários Por mim ficou legal, então é, fiquem aí com o desenho E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não ficou legal Então eu vou acabar apagando isso Porque não ficou muito bom não Então agora eu vou pegar Se eu não me engano E começar a contornar igual a skin do Rei Davi Pra quem não viu O último desenho de inscritos Eu fiz esse contorno preto E eu acho que fica bem legal Nos próximos desenhos Que eu fizer De youtubers E dá um efeito bem legal E agora galerinha Tô colocando um efeito aí na boca Não sei se ficou legal Mas sei lá Porque eu fiz isso também Não sei se mudou quase nada E provavelmente Eu vou começar a sombrear agora É isso mesmo Tô começando a sombrear o jaleco Que é a coisa mais importante Pelo menos no desenho É a coisa mais importante Que tá sendo aí Que é esse jaleco Que é uma das únicas coisas Que eu precisei desenhar E detalhar Então já tá terminando Galerinha Lembrando galera Que hoje Talvez a tarde Vai ter uma live E já terminou o desenho Aí ó E esse é o desenho Espero que vocês tenham gostado Do desenho Eu gostei muito Então Se vocês quiserem Mais desenho como esse Deixem aí nos comentários O próximo youtuber Que você quer que eu desenhe aqui Com a skin dele Na vida real Então Foi isso Deixa o like Se inscreve Até a próxima E fui E aí